Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reforma a decisão que não considerou o crime a oferta de celular a policiais para evitar prisão por posse de droga. De acordo com o processo, o juiz condenou o réu a dois anos de reclusão pelo crime de corrupção e em relação a posse de drogas houve transação penal. Porém, na avaliação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não teria havido o crime de corrupção porque os policiais não teriam o dever de efetuar a prisão nessa hipótese, já que a lei de drogas despenalizou a posse para uso pessoal. O relator desembargador convocado Jesuíno Rissato explicou que o crime de corrupção ativa ocorre com a conduta de oferecer vantagem indevida a funcionário público para que retarde ou deixe de praticar o dever funcional. E basta o oferecimento da vantagem indevida para configurar a corrupção ativa, independentemente de a oferta ser aceita. Rissato observou ainda que, embora o acórdão recorrido tenha afirmado que não haveria ato de ofício a ser praticado pelos policiais, o entendimento do STJ é alinhado ao do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de drogas não descriminalizou a conduta de posse de drogas para consumo pessoal. Apesar de não ser punível com prisão, é crime e, por essa razão, é obrigação do policial conduzir o autor do fato ao juízo competente ou à delegacia para registro do termo circunstanciado. Desta forma, a quinta turma confirmou decisão monocrática anterior do relator e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, determinando ao Tribunal de Justiça Fluminense que prossiga no julgamento das alegações da defesa afastada a tese de ausência de tipicidade.